A escola municipal Valdemar Nadio Krenak apresentou mais uma vivência do projeto Se o campo não planta, a cidade não janta, teve contação de história, brincadeira e música. A professora Silvana nos fala sobre a vivência do dia. Bom dia! Hoje nós estamos aqui na escola Valdemar Nadio Krenak para a apresentação da nossa vivência do projeto Vida no Campo. Se o campo não planta, a cidade não janta. E aqui hoje está a turminha de cinco anos que vai fazer uma das suas apresentações do que está sendo trabalhado nesse projeto. E também temos aqui a maleta viajante, que é o nosso carro-chefe. A maleta viajante funciona dessa forma. Toda sexta-feira a gente faz um sorteio e a criança vai levar a maletinha para casa. Junto com a família, ela vai ler a história, preencher o questionário e trazer na segunda-feira para compartilhar com os coleguinhas. Tem sido um sucesso e espero que vocês gostem e em breve teremos aí o nosso fechamento do projeto. Até breve! Hora da contação de história. Hoje nós vamos ouvir a história do palhaço triste. Tem palhaço triste? Não! E quem gosta de palhaço triste? Gosta de palhaço triste? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de palhaço que pula, que grita, que faz palhaçada, que sorri o tempo todo. Palhaço triste? Eu não gosto. Mas o palhaço, ele se chama pirulito. Vamos falar? Pirulito! Mas o palhaço pirulito, ele fazia show numa cidade pequena. Mas todo mundo da cidade gostava do palhaço pirulito. E eles iam para assistir. O palhaço pirulito chegava lá com o nariz vermelho e uma bolota bem grande. E todo mundo gostava. Quando o palhaço pirulito chegava, todo mundo, esse palhaço é muito bom. Esse palhaço é bom demais. E o palhaço pirulito ficava feliz. Mas quando o palhaço pirulito chegava em casa, ele ficava chorando. E o palhaço ficava triste. Sabe por quê? O palhaço pirulito não gostava do nariz dele. E aí, a amiguinha do palhaço perguntou, mas palhaço pirulito, por que você chora tanto? Eu não gosto do meu nariz. Esse nariz é muito feio. Essa boluna vermelha, eu não gosto. E ela faz palhaço. O nariz de palhaço é assim. E aí, não, eu quero outro nariz. E aí, ela falou assim, tá bom, palhaço. Eu vou te levar num lugar que se chama Narizolândia. É uma cidade bem aqui perto. Lá você vai encontrar um monte de nariz. E o palhaço, então, começou a ficar feliz. Porque ele poderia trocar o nariz dele. E o palhaço pirulito chegou na cidade de Narizolândia. E tinha muito nariz. Ó, de estrela, de triângulo, de círculo. E esse aqui? Quadrado. De quadrado. E o palhaço, agora eu vou arrasar no meu show. Eu vou colocar um nariz que todo mundo vai gostar. E o palhaço, então, foi lá, pensou. Ele escolheu o nariz quadrado. E quando o palhaço chegou pra fazer o show... Fora! 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 Também agora eu vou escolher outro no nariz. Não gostei desse. E o palhaço olhou de novo. Hum... É isso aí. Eu acho que esse triângulo eles vão gostar. Todo colorido. Haha, vou arrasar. Quando o palhaço chegou pra fazer o show... Fora! 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 O palhaço pirulito saiu triste de novo. Ninguém gostou do triângulo. E olha que lindo o triângulo. Todo colorido. Parecia um arco-íris. Mas o palhaço não gostou. E aí o palhaço escolheu uma estrela. Agora vai dar certo. Pensa uma estrela dourada que vai brilhar pra todos os lados. Quando o palhaço chegou pra fazer o show... Fora! 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 Vocês nem gostam do meu nariz de estrela? Fora! Tá bom. Eu vou trocar o meu nariz. Fora! Fora! E o palhaço então soltou no nariz holandia. Fora! Esse agora vai dar certo. Porque parece um conquinho com o meu nariz. Porém é azul. E o palhaço chegou pra fazer o show. Fora! 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 E o palhaço foi embora. Porque ninguém gostou do nariz. E aí a amiguinha do palhaço falou. E agora, Firulito? Tá vendo? Ninguém gostou daquele nariz. Ninguém gostou do meu nariz. Sabe por que, palhaço? Porque todo mundo gosta, ó. É desse nariz vermelho. Aí quando o palhaço chegou pra fazer o show, todo mundo começou a gritar. E aí, Firulito? E lá o palhaço! E lá o palhaço! E lá o palhaço! E lá o palhaço! E o palhaço pirulito agora não tava mais triste. Porque todo mundo gostou do nariz dele. Aí a menina disse, tá vendo palhaço? Eu não disse pra você que todo mundo gosta do palhaço com o nariz vermelho. Ele falou, é verdade, né? Eu tenho que ser feliz com o meu nariz. Porque esse é o nariz que eu tenho. E aí, criança, todo mundo tem que ser feliz do jeito que é, não é verdade? Sim! E quem é feliz com o cabelo colorido? É! E quem é feliz com o nariz vermelho? É! É! Isso mesmo! Então a gente aprende com essa história que a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é. Magrinho, gordinho, pequenininho, com o cabelo colorido. Tá bom? E ó, viva as crianças dos 5 anos! Muito divertida essa história, né pessoal? Agora vamos de brincadeira? Agora nós vamos fazer a brincadeira das frutas. A gente tá aprendendo que no campo a gente planta algumas frutas, não é? Algumas frutas que a gente conhece. Vamos lá? Maçã! Maçã! Maranje! Maranje! O que mais? Maranje! 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 Isso mesmo! Então tem um monte de frutas que a gente conhece e tem aqui no Recanto dos Sonhos. Maranje! E agora a gente vai fazer a brincadeira das frutas! Maranje! Oh , só bate palma se for fruta! E se bater palma na hora errada? Vai ficar feio, não vai? Mas eu acho que os cinco anos vai brilhar Vamos lá? Então vamos Atenção Concentração Vai começar A brincadeira Das frutas Só bate palma Se for fruta Mamão Laranja Melancia Chinelo Chinelo Quem vai comer chinelo aí? Os palhacinhos dos cinco anos Vai comer chinelo Então vamos lá de novo Só fruta Vamos lá Então vamos Atenção Concentração Vai começar A brincadeira Das frutas Só bate palma Se for fruta Abacate Banana Melancia Abacaxi Janela Janela Gente, vamos partir a janela Para a gente comer Ah, cinco anos Então tá bom Depois a gente brinca mais Combinado? Eu tenho que partir com a ferra O encerramento foi com a música do Palhaço Cantor Eu sou o Palhaço Cantor Meu canto me deixa feliz Um dia fui um tapezista Caí com a pez e quebrei meu nariz Eu sou o Palhaço Cantor Meu canto me deixa feliz Meu canto me deixa feliz Um dia fui um tapezista Caí com a pez e quebrei meu nariz Tinha medo do globo da morte Admirava o domador Só que eu tinha dó da prisão dos animais O que eu gostava mais O que eu gostava mais era o palhaço e o cantor Eu sou o Palhaço Cantor Meu canto me deixa feliz Um dia eu fui um tapezista Caí com a pez e quebrei meu nariz Eu sou o Palhaço Cantor Meu canto me deixa feliz Um dia fui um tapezista Caí com a pez e quebrei meu nariz Sonhava ser equilibrista Mágico ou malabaista Eu queria ser artista e dar muita entrevista Cantar, brincar e ver a minha foto na revista Eu sou o Palhaço Cantor Meu canto me deixa feliz Um dia fui um tapezista Caí com a pez e quebrei meu nariz Eu sou o Palhaço Cantor Meu canto me deixa feliz Um dia fui um tapezista Caí com a pez e quebrei meu nariz Meu canto me deixa feliz Meu canto me deixa feliz Meu canto me deixa feliz E depois de toda essa agitação Hora do lanche Eu sou o Palhaço Cantor 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 Eu sou o Palhaço Cantor